Com muita, muita, muita experiência, o Lucas Ordóñez, o Walter Neves... O árbitro, criativo. Ordem dada e, de facto, golo aqui não seria, mas o árbitro penso que vai mandar repetir. A bola não chegou a entrar, mas a árbitro vai mandar repetir porque vai ter que esperar um pouquinho mais agora. Agora sim, ele tentou, mas de facto esperou e acaba aqui por... Já conversamos também no marco, que o Lucas Ordóñez não seja aqui. É, de facto, aqui, excelente. Dar uma vantagem ao Benfica, que teve uma vantagem numérica, que poderia muito bem ter dado em golo, se não fosse a belíssima prestação, que o Conte acabou por fazer. É extraordinário aproveitamento ali de Zé Pedro, ali é uma segunda bola, ali nesta que já tem três cartões azuis. Orientação dada pelo árbitro, Darío tenta fazer e faz, de facto, ali um extraordinário golo e leva ali, mais uma vez, a bola no... No momento desse tempo, uma chegada à baliza do Benfica. É, aqui, Rocha acabou aqui por ser desarmado. E é, e aquilo que temíamos acabou por acontecer também, numa belíssima jogada. Aqui, um minuto e dez, o Benfica aqui conseguir reduzir. No desgaste desses primeiros sete minutos, ou seja, seis ou sete minutos, mas também por o Mércio de Barcelos, que acertou muito mais as suas marcações. Acertou muito mais as suas marcações. E por isso, este jogo, eles têm passado quase despercebidos neste jogo. Exatamente, Darío aqui a tentar surpreender, mas acabou por Pedro Henriquez, já muito prevenido para aqueles que são os lances de bola parada, protagonizados por Darío. E acabou por levantar o stick e desviar com a qualidade. E perfeito, o golo aqui, nova combinação. Há o segundo posto, Tomás Pereira, aqui a voltar a dilatar. Está, 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 não tenho palavras, não tenho palavras. Não é que eles já nos tenham habituado a isto, mas hoje está completamente... É, e golo ali do Benfica. Mas hoje está, é repreensível, é repreensível. Apesar deste segundo golo do Benfica, são bolas. O terceiro golo do Barçalos foi, já não me lembro. Foi, e não, é, a verdade é que Miguel Rocha está aqui uma cicada forte, mas a bola acaba... Mas vamos acreditar no conto. Olha, e neste momento... É, perfeito, ali a defensiva, mas o Benfica ainda... E o Benfica não consiga essa vantagem que está a querer. É, oito segundos, sete, seis, Conte ali desvia e parece-me que já não foge esta vitória à equipa do Barçalos. Está feito vitória para o hockey de Barçalos. O Benfica ainda tentou o quinto jogador de pista, mas acabou a equipa de Barçalos por triunfar. Vitória, a Filiu, o Jiménez e também Tomás Pereira por lado do Benfica. Lucas Ordonhas assina os dois golos para os encarnados. Vitória.